É bom celebrar a vida, que a vida é feita de amor, É a viagem de ida, ao ponto final da dor, Senhora de Aparecida, Mãe de Deus o Criador, Sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô. Senhora de Aparecida, Mãe de Deus o Criador, Sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô. Está em festa meu barraco, todo dia é carnaval, Criado ao som de um cavalo, minado no meu quintal, E que os grandes partideiros, tragam a corda e a caçamba, Que o meu neto seja herdeiro, do meu amor pelo samba, E os grandes batuqueiros, na magia do tambor, Façam brilhar no teneiro, o orgulho do vovô. Hoje eu sou feliz, sou merecedor, sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô. Hoje eu sou feliz, sou merecedor, sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô. É bom celebrar a vida, é bom celebrar a vida, que a vida é feita de amor, É a viagem de ida, ao ponto final da dor. Senhora de Aparecida, Mãe de Deus o Criador, Sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô. Senhora de Aparecida, Mãe de Deus o Criador, Sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô. Está em festa meu barraco, todo dia é carnaval, Criado ao som de um cavaco, e nado no meu quintal, E dos grandes batuqueiros, trago a corda e a caçamba, Que meu neto, ser herdeiro, do meu amor pelo samba, E os grandes batuqueiros, na magia do tambor, Façam brilhar no teneiro, o orgulho do vovô. Hoje eu sou feliz, sou merecedor, sou bom filho, sou bom pai, Quero ser um bom avô. Hoje eu sou feliz, sou merecedor, sou bom filho, sou bom pai, Quero ser um bom avô. Aí meu netinho, isso é pra você saber como eu tô feliz de ser avô. Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... O que é isso?